A CIDADE NO BRASIL 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 Os pais são mais preocupados com isso do que as mães Eles são mais ciumentos em relação às filhas As mães geralmente entendem um pouquinho mais Então a gente consegue conversar Mas a gente conversa Um jogo aberto com a filha, com a mãe E a gente junto explica E acaba mostrando para ela que não é vantagem Ela tem uma gravidez precoce Ela vai parar de estudar Ela vai ter um neném Geralmente ela não casa A avó acaba criando um neném E ela sempre vai ter aquele estigma De ter tido um neném Então é muito complicado Muito jovem é complicado E como é que você percebe no consultório? Você percebe que as meninas ainda escondem A relação das mães? Quando chega ao consultório Quer dizer que já houve um diálogo? Olha, a gente percebe De uns tempos para cá Que as meninas estão muito mais abertas A contar para a mãe A chegar para a mãe e falar Mãe, eu estou namorando A mãe sabe que está namorando Que o namoro está sério E que vai acabar acontecendo alguma coisa Então elas vão com as filhas do consultório E a gente conversa aberto E fala, olha, vamos usar o anticoncepcional A mãe concorda E eu acho que é a melhor solução para todo mundo É mais fácil É mais fácil do que uma gravidez E depois as consequências da gravidez Você disse há quantos anos você está trabalhando? 37 anos? 37 anos de formado Durante esse tempo Você acredita que o número Esse número vem aumentado? Tem se mantido? E nesses últimos anos Como é que você avalia? Olha, eu acho que tem até diminuído Um pouco Porque justamente o que a gente falou antes Que as mães estão mais atentas As filhas estão conversando mais As filhas estão conversando mais E esse número tem caído Porque a gente percebe que são poucas as pacientes Pelo menos no nível de pacientes que a gente atende São poucas as pacientes que a mãe não sabe Que ela tem relação Muito poucas Isso é bom Isso é bom Isso é bom porque a conversa E elas acabam falando o que vai acontecer E a gente acaba orientando Que é uma coisa natural da vida E é também automático Acaba diminuindo o número O risco de gravidez Exatamente É automático Doutora, e como é que funciona? Depois que uma mãe e uma criança Descobre que essa criança está esperando outra criança Como é que é a reação? Tem uma crise? Aceitação? Olha, existe uma primeira fase Quando chega, chora muito Chora a mãe, chora o pai Chora todo mundo É de prática É de prática Depois aí passam Vai fazendo o pré-natal Todo mundo vai acostumando Aí já fica sabendo do sexo do neném Já escolheu o nome juntos Já escolheu o nome E depois quando o neném nasce Todo mundo esquece Aí vira festa E passa Mas pra mãe Pra família é muito bom É festa Parto sempre é festa Sempre é muito bom Sim Mas aí fica A gente preocupa isso com o que fica A menina grávida Mãe Precoce Novinha E o futuro dela fica um pouco Meio comprometido Fica bastante comprometido Como é que dá sequência Pra uma vida Que tem outra vida Que depende dela Isso E às vezes tem que parar de estudar Pra cuidar do neném Quando a família aceita Fica tudo mais fácil Mas tem famílias que falam Não, você teve Você vai cuidar Então ela perde a chance de estudar E depois aí Acaba engravidando de novo E isso Eu já ia te perguntar Sobre isso mesmo Uma segunda gravidez Isso acontece? Elas ficam mais Mais experientes Como dizer assim Elas ficam mais Precavidas De uma nova gravidez Mas acontece de engravidar de novo E ter outra criança Antes dos 20 anos Já dá pra ver uma menina Com dois filhos Com dois filhos É demais É demais É juízo É complicado Já compromete Acho que a todas as vidas As crianças também As crianças acabam Também As crianças acabam sendo criadas Pelas avós Quando a família é bem unida As avós Elas acabam cuidando E minimizam um pouco Minimizam um pouco o problema O quarto normal Ele é muito precoce Muito novinha Então O risco de perder o bebê Também é maior? Não O risco não existe Não existe No final da vida reprodutiva Até pode aumentar um pouco o risco Vamos supor 38, 40, 42 anos O risco de abortamento É do que no início Mas as doenças inerentes Da gravidez São comuns Pré-eclâmpsia Um abortamento Que acontece espontâneo Mas no final Na vida reprodutiva Os diabéticos estacionais São mais severos Do que no comecinho Mas em relação A esse aparelho reprodutor Por exemplo Se a menina For muito jovenzinha Muito novinha ainda Aí esse risco pode? Olha Teoricamente não teria isso Porque a partir do momento Que ela está menstruando Quer dizer que ela já está Já está madura Sexualmente Para ter gravidez As nossas avós As nossas bisavós Tiveram filho com 14, 15 anos Sim, muitos filhos Que tiveram 15, 12, 10 Então tiveram muito novas E não tiveram tanto problema Com isso Mas isso também não implica Desculpa te interromper Isso também não implica Na saúde da criança Não, não implica Na saúde da criança Não O fato de ser precoce Não quer dizer nada Nesse sentido Nesse sentido No sentido físico No sentido de doença física Não O emocional é que Acaba complicando um pouco Mas o físico não Por falar em emocional É bom que ela tenha O acompanhamento de um psicólogo Um especialista Depende muito do caso É o que eu falei para você antes Quando a pessoa tem um apoio familiar E ela está bem Emocionalmente A gravidez vai tranquilo O pré-natal vai tranquilo Mas se começa a ter rejeição da família Aí seria interessante A gente ter um acompanhamento Pelos riscos que tem E a gente sabe disso Já viu casos disso De psicose puerperal Ah sim Casos recentes Então casos recentes E casos antigos Também São casos que a pessoa Entra num quadro De instabilidade emocional Que chama psicose puerperal E acaba fazendo barbaridade Ontem Você deve ter visto Na televisão Na Austrália Você viu Uma notícia Que uma mãe Deixou uma criança Dentro de um bueiro Então é um estado Que a mãe requer muito cuidado E a gente Às vezes tem a expertise De ver E às vezes falar para a família Olha Cuidado que ela vai ter problema Ela não está bem Como que essa mãe está reagindo Para ela chegar nesse ponto Ela começa a rejeitar o neném Ela começa a chorar Toda gestante Quando o neném nasce Ela tem uma crise De uma certa depressão Todas elas têm É natural É natural Porque você imagina uma mãe Pode ser até muito bem casada Toda preparada Levar uma criança para casa Sem o manual de instrução Meu Deus Eu não sou mãe Eu fico imaginando Desse desesperador Então sem o manual de instrução Chegar em casa Olhar aquela criancinha Falar Gente E agora? O que eu faço com isso? Eu não vou dar conta De criar essa criança Aí a criança chora Ela não sabe se tem dor de barriga Se está com fome Se está com cólica Então isso tudo A mãe começa a ter uma certa depressão E é uma coisa que acontece A maioria dessas tem Ela chora Quando o neném Ela chora Ela chora junto Chora junto Mas passa dois minutos Ela já está rindo de novo Então quando a gente percebe isso A gente sempre fala para a família Olha, fica alguém junto com ela Para não ter nenhum problema Para dar um acerto Um apoio Para poder Não ter problema Sobre essa depressão natural Que acontece com a maioria das mães O tempo Quando que você percebe Que isso não vai complicar depois? Porque é uma coisa natural Mas que é passageiro Olha, quando chega no consultório A gente O neném nasce Geralmente a gente marca uma semana 15 dias Para a paciente voltar Então ela volta A gente pergunta Como é que está Se está tudo bem Se ela está bem E a gente começa a perguntar Você está se sentindo bem Como é que está? Às vezes ela chora no consultório Por quê? Ela chora Não, porque ela chora Não, é emocional Ela está sentindo aquilo Que eu te falei antes Ela levou uma criança para casa Sem uma nova Então ela chora Aí quando começa assim A gente já percebe A gente já orienta a família Fala, cuidado Não deixa sozinha Às vezes a gente dá Até alguma medicação Para ajudar Mas é coisa passageira A maioria das pacientes Suportam bem Ela tem uma crise passageira E depois continua Enquanto tudo bem Ela chega lá sorridente Tem umas que chegam Sorridente O pai carregando o neném Todo mundo feliz Então você percebe Que não tem nada Que vai dar tudo certo A presença do pai Ela colabora Muito, muito, muito O pai é uma pessoa importante Justamente nessa hora Que ela tem essa depressão Principalmente um pai equilibrado Ele fala Calma, você vai dar tudo certo Nós vamos dar conta Todo mundo dá conta O índio dá conta E nós não vamos dar Com todo o apoio que a gente tem Com o médico Com todo mundo em volta Não tem porquê Não dá conta É verdade Nossa, é fundamental Esse trabalho é interessante Porque a gente vê A gestação Acompanha a gestação Depois vê o bebê Que lindo Mas a gente não tem ideia Você não tem ideia A pessoa que está de fora Não vê, por exemplo O que a pessoa fala para o médico O que ela comenta com o médico Isso que eu falei para você Você começa a conversar Como é que você está Você está bem Está dando mamada Daqui a pouco ela começa a chorar O leite não sai E o neném está chorando Não sei se é cólica Então isso tudo a gente percebe E a gente já orienta a família Nesse sentido As meninas têm leite normalmente? Tem, normalmente Tem O corpo delas Como é que fica depois? Muda o corpo O perfil da menina Que teve o neném É diferente O quadril aumenta O busto aumenta Começa a aparecer as estrias São estrias na mama Estrias na barriga Estrias no bumbum Nossa É uma transformação Não tem como também Não tem como ficar diferente É muito curioso isso Doutor, vamos chamar o intervalo A gente volta daqui a pouco A gente volta em instantes A vocação para cuidar de pessoas Nos tornou a maior Unimédio do sul de Minas Gerais Com mais de 72 mil clientes satisfeitos Ampla rede de médicos E serviços credenciados Certificação de responsabilidade social E a certeza de continuar cuidando do bem mais precioso A sua vida Cuidar de você Esse é o plano Unimédio Sul Mineira 26 anos A Vida Libertas está presente nas principais redes sociais Acesse nossos canais no Youtube, Facebook e Twitter E fica por dentro das nossas novidades Assista ainda toda a nossa programação online de qualquer lugar do mundo É a programação da TV Libertas com você também na internet TV Libertas nas redes sociais Acesse Voltamos com o TV Unimédio e hoje nós estamos falando de gravidez e gravidez precoce O nosso convidado é o Dr. José Claré Bem, doutora, a gente está no assunto aqui que não tem fim, né? Porque realmente é um assunto muito interessante Dá para conversar Exaustão até, né? No primeiro bloco a gente falou bastante sobre gravidez precoce Porque é um assunto que a gente tem que dar bastante importância O que acontece com frequência As meninas estão engravidando mais cedo Porque os hábitos têm mudado As relações sexuais acontecem mais cedo e automaticamente Doutor, os cuidados A alimentação Como é que é? Uma menina, uma criança de 14, 16 anos Ela precisa ter uma alimentação reforçada Melhor, mais reforçada Do que se fosse uma mulher com 25 anos, por exemplo? O pré-natal, a pessoa chega no começo Se a gente tiver a oportunidade de prever a gravidez A gente usa ácido fólico, que é uma coisa importante na gravidez É uma vitamina Serve para quê? Serve para prevenir lesões do tubo neural São defeitos que a criança pode ter Pode vir até E a gente, o ideal é que você comece um pouco antes Mas se ela engravidou sem esperar, não tem como E aí você começa, usa esse ácido fólico Até geralmente o terceiro mês de gravidez Que é a fase que está formando o neném Até em torno de 14 semanas Durante o pré-natal, a função do pré-natal é isso A gente pede todos os exames que devem ser feitos Com esses exames a gente vai avaliar Anemia, infecção urinária ou doenças intercorrentes da gravidez Todas essas doenças, todas essas intercorrências São tratadas imediatamente A gestante não deve ter nenhuma infecção Infecção urinária, infecção de garganta, nada Porque a gestante, ela tem uma diminuição da imunidade Tanto que essa campanha que é feita da vacina, da gripe Ela é quase que direcionada para a gestante Porque a gestante, se ela tiver uma gripe, ela pode complicar Então todas as infecções são tratadas imediatamente Quando elas são descobertas Então a gente faz esses exames no começo Faz ultrassom no começo para avaliar o bebê Depois quando chega mais ou menos em torno de 20 semanas A gente refaz esses exames para rastreamento de diabetes gestacional Os ultrassons hoje estão muito mais frequentes na gravidez Antigamente a gente fazia um, dois Hoje a gente faz sete, oito ultrassons durante a gravidez Muito ultrassom Você rastreia o diabetes gestacional em torno de 20, 24 semanas Depois, mais no final, você faz um ultrassom com Doppler Esse Doppler é um mecanismo que tem no ultrassom Para ver o fluxo de sangue que vai para o neném Nossa, muito preciso Se o neném está recebendo sangue Se está tudo bem, se ele está desenvolvendo Isso tudo deve ser feito como um pré-natal É a rotina do pré-natal Tem que ser feito Tem que ser feito assim Para você ter uma previsão do que é como vai ser o parto Então qualquer contratempo que a criança venha sofrendo Já dá para identificar nesse período do pré-natal Acontece os imprevistos que acontecem Com o neném Mas a gente faz todo esse rastreamento justamente por causa disso Se você descobre o diabetes Você começa, você passa para fazer o acompanhamento junto com o endocrinologista Para ele também ajudar, acompanhar E você fazer o que você puder Para poder evitar complicações na gravidez Uma gestante pode tomar medicamento normalmente? Normalmente, ela usa os medicamentos que o médico prescrever Então o médico prescreve as vitaminas As infecções que ela tiver, ele trata As intercorrências Agora, ela não deve usar medicamento sem o médico saber Se ela precisar de usar um antibiótico Tem um antibiótico certo para a gravidez Não deve usar qualquer medicamento Usar analgésico Tem anti-analgésico para ela usar durante a gravidez Então todas essas orientações Ela tem que conversar com o médico E o médico explicar para ela Tem que estar bem alinhado Com o médico Isso é importante Quanto que uma gravidez pode se tornar uma gravidez de risco? A gravidez de risco pode ser uma gravidez de risco no começo Então a gente tem os critérios para gravidez de alto risco Por exemplo, uma mãe acima de 40 gramas é uma gravidez de alto risco Uma mãe de menos de 16 anos é uma gravidez de alto risco Uma gravidez gemelar é uma gravidez de alto risco Duas crianças Duas, dois nenéns, três nenéns Então gravidez de alto risco A mãe que é diabética é uma gravidez de alto risco Uma mãe hipertensa é uma gravidez de alto risco Então tem gravidez que todas essas intercorrências Levam a um cuidado maior durante a gravidez Qual que é a idade para ter uma gravidez segura? Depois de 20 anos, entre 20, hoje em dia Eu falei para você antes, tem gente engravidando mais tarde Mas de 20 até 35 anos por aí é uma gravidez tranquila Depois de 35 anos fica difícil ou fica arriscado? Não, aí começa o risco de diabetes gestacional As doenças genéticas, que também são problemas Que acontecem nas gravidezes com mais idade Não quer dizer que uma menina de 20 anos Não possa ter uma criança com problema genético Doutor, essas pessoas que têm essa gravidez de risco Elas correm mais risco, evidentemente, de perder o bebê E elas acabam correndo risco de vida também? Risco de morte? Nem sei como é que coloca essa questão A definição de gravidez de alto risco é assim A gravidez de alto risco é quando tem risco para o nenê ou para a mãe Ou para a mãe Então a mãe, se ela tem alguma patologia Às vezes você fala que o risco é para a mãe Mas é gravidez de alto risco Se o risco é para o bebê, é gravidez de alto risco também Então a classificação é isso Tem algum risco é gravidez de alto risco Doutor, quando acontecem os partos prematuros? O parto prematuro, você não tem, às vezes, previamente condições de saber Se é uma primeira gestação, você não tem condição de saber se vai ser um parto prematuro Se a mãe já teve partos prematuros anteriores A gente já pode ficar mais atento para o risco do parto prematuro Mas o parto prematuro é um parto que acontece antes de 37 semanas Então todo parto, antes de 37 semanas, o nenê não tem maturidade pulmonar Aí ele é o pré? Aí ele é prematuro E existem casos onde é indicado esse parto? Tem casos, os casos de pré-eclâmpsia, os casos de diabetes Você tem, às vezes... O que é essa pré-eclâmpsia? Pré-eclâmpsia é uma hipertensão que acontece na gravidez Ela chama de doença hipertensiva específica da gravidez A pressão começa a subir A mãe começa, às vezes, a perder proteína na urina Você tem uma série de coisas que você vai se descobrindo E a única solução que tem para isso é o nenê nascer E depois que a criança nasce? A mãe melhora A mãe melhora E por que isso acontece? Não se sabe Quem descobrir isso vai ganhar um prêmio nobre de medicina É sério? É sério No pleno 2014 não se sabe a causa da pré-eclâmpsia e da eclâmpsia Que é uma das maiores causas de imortalidade no mundo Como não se sabe? Não se sabe Mas às vezes é óbvio Hoje melhorou muito porque a gente tem uma UTI neonatal E quando você começa a perceber que a mãe vai desenvolver uma pré-eclâmpsia Você tem uma série de exames de sangue, de ultrassom Que você faz Você antecipa o parto Para resguardar a vida da mãe e do neném Porque se você não fizer isso, você corre de perder a mãe e o neném Chega nesse ponto Chega nesse ponto E o que faz quando você identifica? Aí o que acontece? Quando você aumenta os cuidados do pré-natal e antecipa o parto Tem que antecipar esse parto Tem que antecipar o parto É a única solução que você tem para resolver o problema Mas até quando que dá para antecipar esse parto? Não, você pode antecipar com 34 semanas, 7 meses e meio Com segurança hoje Porque você tem um apoio de uma UTI neonatal E quando que seria o limite mesmo para acontecer um parto prematuro? O parto prematuro como eu te falei Essa formação da criança Espontaneamente ele é considerado prematuro com menos de 37 semanas Mas a gente tem mecanismos para preparar esse neném para nascer com 30, com 32 30 semanas é o quilo Com o neném de 1 quilo 1 quilo? 1 quilo Nossa, 1 quilo é o bonequinho Neném de 1 quilo E você consegue com a UTI, com o apoio da UTI, esse neném sobreviver Gente, dá para imaginar que fica difícil Não é difícil Mas são os recursos, né? São recursos que a medicina tem Que se você não fosse há 30, 40 anos atrás você não teria como fazer Não tinha como Não teria como fazer Nossa, é por isso que morria muito, né? Morria muita mãe, muita mãe, muito neném Hoje em dia, basicamente mãe não morre mais É difícil ouvir falar, né? Pode acontecer com o bebê por outros problemas Que às vezes a gente nem consegue fazer diagnóstico Você está fazendo o pé natal, daqui a pouco o neném chega e morre do nada Sem explicação, com todos esses cuidados Isso acontece Não é difícil acontecer Mas são raros, são raros esses casos Quando nós ouvimos falar em complicações no parto O que basicamente quer dizer isso? Tudo que não é normal é complicação, né? Isso pode levar à morte também dos dois? Pode, pode E o que complica um parto? Complicação, você pode ter, por exemplo, um prolapso de cordão e o neném morrer Você pode ter uma hemorragia O que é um prolapso? Ele pode se enforcar? O prolapso de cordão sai antes do neném Você pode ter um descolamento de placenta E o neném morrer Você pode ter, o neném nasce, tudo bem E aí passa, a mãe começa a sangrar e não para de sangrar Por uma placenta prévia, por alguma complicação Esses tipos de complicações tem como evitar? Tem, tem Hoje em dia com os cuidados que a gente tem Você consegue perceber que pode acontecer alguma coisa Você dentro de uma sala de parto, com uma anestesista, com uma equipe Você consegue resolver esse problema Aí já não depende mais da mãe Aí não depende mais da mãe Aí se você conseguir prever isso, você já vai preparado para essa situação Doutor, o que é terminantemente proibido uma gestante fazer? Fumar e beber Não pode mesmo? Não Nem um cigarrinho? Nem um cigarrinho Nem um copo? Nem um copo E elas ainda insistem? Insistem O que acontece com a criança? Olha, você imagina quando você bebe, você fica meia tonta, meia coisa Agora você imagina uma criança dentro de um útero, esse álcool chegando no cérebro do neném Meu Deus O que vai acontecer com esse cérebro? Um cérebro em formação Então, as células nervosas, a gente sabe que elas não têm um poder de recuperação Como tem uma célula da pele, como tem outras Então, quando a mãe bebe, o risco de ter uma criança com problema Agora, a gente, você vê essas pessoas que moram na rua, essas pessoas às vezes bebendo Usando droga e as crianças nascem e sobrevivem Agora, o futuro dessas crianças, aí a gente não tem como saber Não tem como Doutor, você acha que são satisfatórias as políticas públicas voltadas para essa questão? Tanto da gravidez precoce, quanto para a gravidez, conscientização, cuidados? Olha, o governo, o sistema único de saúde, ele investe muito nisso, inclusive até o próprio estado de Minas Tem um plano que é a maternidade segura Que eles trabalham em cima disso Dentro das possibilidades financeiras do governo A gente acha que até é razoável, mas que poderia fazer muito mais O que pode melhorar? Melhorar muito mais seria essa disponibilidade de mais ultrassom De trazer essas mães mais para os consultórios Aí envolve todo um problema financeiro Cultural? Cultural também, porque nós temos regiões Do país do norte, nordeste, que são muito pobres Centro-oeste do país, são regiões muito pobres Mas você tem como levar isso aí Agora, a remuneração baixa do médico Desincentivando o médico a trabalhar com isso Desincentivando o médico a fazer isso Então isso tudo é complicado É complicador isso aí Mas você acha que evoluiu bastante desde quando você começou? Há 37 anos atrás, o que você avalia? O que você viu demais? Eu sou até suspeito para fazer, porque depois de 37 anos fazendo obstetriz Eu estou parando É? Eu estou nas minhas últimas pacientes Ai meu Deus Porque é muito cansativo você ficar Fazer nove meses num pré-natal Você se dedicar a ficar nove meses, 24 horas por dia 365 dias por ano À disposição da paciente Não é brincadeira Então isso tem que ter uma equipe Essa equipe, quem vai conseguir montar isso Vai ser só o Sistema Único de Saúde Porque eles têm como ter médico 24 horas por dia Anestesista 24 horas por dia Pediatra 24 horas por dia Então isso tudo é um futuro meio preocupante Não estou falando aqui da nossa região Estou falando do Brasil todo A gente tem sentido isso Quando a gente conversa com os médicos, com os obstetas Que a tendência vai ser diminuir o número de obstetas Como vai diminuir o número de parto Como vai diminuir o número de criança Vai ser automático É a tendência da medicina A gente está um ano inédito percebendo isso É um envelhecimento da população E a gente começar a preocupar mais com a terceira idade Porque são muitos jovens, muitas crianças Vai envelhecer essa população A população vai envelhecer Isso o IBGE já mostra isso Então a gente sabe É fato Não tem como voltar atrás Isso é mundial também Não tem como voltar Doutor, tem ideia de quantas crianças você já viu nascer? Olha, eu não tenho como falar Eu tenho 10 mil pacientes no consultório Será que se eu fiz o parto da metade dessas pacientes? São 5 mil Mas eu não tenho esse número Eu não tive curiosidade de contar Eu não quero nem contar É uma curiosidade Eu não quero nem contar Na época da residência A gente fazia muito mais do que faz hoje Porque na época assim A gente fazia a residência na maternidade Da escola das crianças da UFMG Eram 10, 20 partes por dia Quer dizer, então Agora você vai contar isso Para voltar a contar isso O que é isso? É demais da conta Doutor, o que as pessoas de casa Precisam pôr na cabeça De uma vez por todas Em relação primeiro A gravidez precoce E depois em relação A gravidez Bom, eu acho que o que a gente tem que deixar Aqui de mensagem É o seguinte Primeiro As famílias tem que ficar atentas As filhas Hoje em dia não existe mais filha, filho Todos os dois são responsáveis São corresponsáveis Hoje em dia você não tem como fugir Culpar a menina Culpar a menina Culpar o menino Hoje em dia existe DNA Você vai falar que no pai não é pai Essa é bobagem, não tem Mas eu acho que tem que conversar com as filhas As mães tem que ficar atentas Chegar a um ponto de ver Que fala, olha, não está acontecendo isso Sentar, levar a filha no médico Um jogo aberto Nada de querer brigar Bater Querer mandar a filha embora de casa Porque engravidou Isso tudo é coisa que a sociedade tem que aceitar E tem que procurar soluções Que não é solução Procurar meio de diálogo De procurar um médico De dessas meninas se prevenir De fazer alguma coisa Não tem mais como você tratar isso Como era 40, 50 anos atrás Isso é bobagem Não dá mais Evoluímos Evoluímos E a partir do momento que acontece a gravidez É procurar um médico O pré-natal O hospital Pra ter toda a segurança Um problema sério Que a gente A gente ainda não falou Mas o que a gente tem Que sabe o que acontece É um abortamento provocado Ah é Ainda acontece E acontece Nós estamos vendo no Rio de Janeiro Que estamos prendendo o médico Prendendo gente lá Que fazendo aborto Em clínicas Que não tem a mínima Clandestinas As mulheres As mulheres morrendo por isso Exatamente As mulheres morrendo por isso Morrendo por isso Morrendo por isso Se você tiver alguma dúvida Se você tiver alguma dúvida Manda pra gente Manda pro e-mail Produção Arroba TV Libertas Ponto TV Ponto BR A gente quer saber Qual é a sua curiosidade Eu queria perguntar O doutor aqui Que tem o Unimed Infelizmente nós estamos por aqui E voltamos no próximo programa Tchau, tchau A vocação para cuidar de pessoas Nos tornou a maior Unimed Do sul de Minas Gerais Com mais de 72 mil clientes satisfeitos Ampla rede de médicos E serviços credenciados Certificação de responsabilidade social E a certeza de continuar cuidando do bem mais precioso A sua vida Cuidar de você Esse é o plano Unimed Sul Mineira 26 anos A Vida Libertas está presente nas principais redes sociais Acesse nossos canais no Youtube, Facebook e Twitter E fica por dentro das nossas novidades Assista ainda toda a nossa programação online De qualquer lugar do mundo É a programação da TV Libertas Com você também na internet TV Libertas Nas redes sociais Acesse Acesse o nosso site www.mesmerism.com 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 Obrigado.